Beleza galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Então galera, seja bem-vindos a maior vídeo do meu canal aqui, do meu canal, beleza? Hoje eu vou estar apresentando uma TV que eu coloquei, que está deitadinho aqui. Lembrando que a TV é usada, né? Ela é 42 polegadas, LED, não é smart, é uma pena, né? E eu vou pôr ela de pé aqui, vou instalar a antena, ela tem que ligar o cabo de energia. Aí já volto com ela aqui, funcionando. Ó galera, aqui está ela, não liguei ainda. E aí, olha o controle dela. A TV usada, né? Que eu comprei. Lá atrás tem vídeo meu lá, mostrando outra TV gigante que eu tinha, 58 polegadas. Só que, que nem eu falei, é, outro vídeo, é, tive problemas pessoais, né? Familiar, e... E estou morando nessa casa aqui, né? Uma casa pequena, né? Não mostrei no vídeo, detalhe da casa que eu mudei aqui, né? E... Não sei se vou fazer um vídeo disso, não, não sei. Acabei mudando de onde eu morava, né? E... E... Estou apresentando essa TV aqui, né? Que eu... Que eu... Comprei... Usada, né? Olha, é normal. É o LG. Marca... Das grandes marcas mundiais, né? Que é LG, né? Olha, é normal. Tá escuro aqui atrás. Não vai dar pra ver. Mas eu vou comentar. Mas eu vou comentar, ela tem... Entrada de áudio e vídeo, duas entradas. Acho que dois HDMI. Entrada USB, né? Normal. Essas são duas entradas de HDMI. É, são duas entradas. Ela tem duas entradas de HDMI. Entrada VGA, internet, né? Ela tem todas as funções, né? Tem entrada... É... Duas antenas, né? Aquela cabo e a outra do ar. Entrada HDMI. Entrada de internet, USB. RGB. Acho que é... A entrada de internet. Chama. É... É, exatamente. RGB. Que ela é lente. Não é smart, né? É uma pena, né? Que não é smart. Mas... Eu tô podendo no momento, né? E não é fácil, né? Problema familiar, né? Afeta a vida, gente. Completo, né? E vou tá ligando ela. Estranhando as funções dela. Espera aí. É, agora eu vou tá ligando ela. Não tá ligado o cabo de energia ali, ó. Tá ligando. Já pegou. É muito rápido. Viu? Ó, vem tá. A gente não tá querendo te tirar o sono. É, que é boa. Tá vendo? É, que eu consegui achar só três canais de tal aqui. Tem que mexer na antena ali bem. Né? E... Só três canais eu achei aqui. Não consegui achar mais. A imagem é muito boa. Porque ela já é LED. Três canais. E... Com algumas funções dela. Ó, aqui o menu dela. Tá, hora. Lídea. Entrada. Essas são algumas funções dela. Ó. Algumas funções. As... Imagem, ó. Imagem, áudio, vídeo, canal, hora. No... Cale, opções, opções, entradas, minhas mídias. Umas coisas, né? E... É isso aí, ó. Eu vou apresentar a minha TV que eu comprei aí, uma LED 42 polegada. Então, vou pedir para quem não é inscrito, inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações, quando eu fazer um novo vídeo, chega a notificação aí no teu aparelho, avisando. Deixa o like, ativar o sininho de notificações, né? E compartilha aí, né? É. E se inscreve no canal, se inscreve, que é muito importante para o crescimento do canalzinho meu aí. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.